O Chile vota este domingo em referendo a aprovação de uma nova Constituição. Apesar de 80% dos chilenos defenderem a substituição da Constituição em vigor desde a ditadura de Augusto Pinochet, as últimas sondagens sugerem que o documento seja chumbado nas urnas. Mesmo que isso venha a acontecer, o processo constitucional irá continuar até se encontrar um texto que seja aprovado pela maioria da população.